Mãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez, né? Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma mensagem de esperança. Hoje, mais uma vez, eu quero ler um Salmos, Salmos de número 121, que diz o seguinte. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Queridos, esse Salmo é muito lindo, né? Aliás, todos os Salmos são lindos, mas sempre alguns Salmos, às vezes, nos levam a ver algumas coisas interessantes relacionadas à nossa vida. E esse Salmo aqui, ele é importantíssimo nisso também, né? Aqui o salmista, ele está fazendo uma pergunta e dando uma resposta. No versículo 1, versículo 2, dizendo, Ele leva-se meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo dá a resposta. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele tem a plena certeza que todo o socorro que ele precisa e necessita vem do Senhor. Esse Salmo aqui, eu estava dando uma lida aqui na questão da autoria. O nosso irmão Presbítero Luciano tem falado sobre os livros relacionados a Salmos. E aqui o outro é o Salmo desconhecido. Há uma sugestão, talvez seja um Salmo de Ezequias, mas não. Há uma confirmação. Mas ele foi muito feliz nessa colocação. De ter a certeza que o Senhor é aquele que é o socorro dele em qualquer momento da sua vida. E a gente percebe aqui nos versículos que se seguem aqui, do 3 até 8, né? A certeza de um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que cuida de nós, um Deus que, como diz o salmista aqui, né? Ele não tosquineja, tosquineja é cochilar. Ele não dorme, ele não descansa, ele não para de olhar por nós, ele não para de ver cada um de nós, né? Todos os momentos o Senhor está olhando para nós, né? Nós, seres humanos, descansamos, dormimos, tiramos férias, viajamos, fazemos tantas coisas quando necessitamos. Quando o nosso corpo está cansado, a nossa mente está cansada, a gente está sempre dando um jeito de tirar um tempo, uma viagem, alguma coisa que vai nos relaxar, alguma coisa que vai nos trazer, assim, sossego, vai nos trazer paz, né? Se conseguirmos achar isso. Deus não é assim. Deus, em todo momento, Ele está nos guardando. Ele não tosquineja, Ele não dorme, Ele não descansa, Ele não tira férias, Ele não deixa de olhar para nós um instante sequer, o cuidado dEle é tremendo sobre a nossa vida. E isso nos dá uma segurança, isso nos dá uma esperança, né? E o versículo 8, ele é interessante, fala, O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Ou seja, é uma coisa eterna, não é só no momento, não é só aquele instante, não é só aquela hora que a gente está passando alguma coisa, vivendo alguma coisa, tendo uma situação adversa, mas em todo momento Ele vai nos guardar no presente e no futuro, como já nos guardou no passado. Porque se nós chegamos até aqui, meus amados, é a certeza que nós temos que o Senhor tem nos guardado, né? Se não for o Senhor, o que seria de nós? Em todo momento da nossa vida, nós temos que entender que em toda situação, o Senhor é aquele que está conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegemos. Então você tem que crer e acreditar nisso, mesmo nesses momentos que passamos, a esperança que temos sempre, é uma esperança verdadeira, não é uma esperança mentirosa, não é uma esperança falta, não está baseada em apenas fatos, né? Em conversas, em ideologias, em filosofias, jamais. A nossa esperança está baseada em Cristo, a nossa esperança está baseada no próprio Deus, que em todo momento nos guarda, nos livra, nos protege e nos dá uma segurança, e nos dá uma certeza de um futuro melhor. E é assim que nós cremos e é assim que nós esperamos. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Fique com essa palavra, entenda que o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em todo momento o Senhor está olhando para você, olhando para mim, olhando para nós, com os olhos de amor, com os olhos de quem sempre quer o bem para nós. O Senhor sempre vai querer o bem para nós, irmãos. Pode ter certeza disso. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, graças a nós te damos por esse momento, que nós temos a certeza e a confiança de que tu és um Deus que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que traz calma ao nosso coração. Um Deus que nós temos a certeza de que nós podemos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, por aquilo que nos aflige, por aquilo que nos preocupa. não é tão difícil, Pai. Tu sabe o que as pessoas estão vivendo, cada uma que elas têm passado, os seus momentos, as suas lutas. Senhor, nós ficamos em nome de Jesus. Guarda os nossos irmãos. Guarda aquele que nos ouve. Protege, Senhor. Estende o teu braço forte e a tua mão poderosa sobre a vida de cada um, Senhor, nesse momento. Nós cremos, ó Pai, no poder da tua palavra, porque ela é verdadeira, porque ele é fiel, porque ela não falha. Então, aqui está dizendo que o Senhor guarda a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor não dosque neve, o Senhor não dorme. O Senhor é um guarda presente em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos dá essa certeza, essa segurança. E nós cremos que não é só no dia de hoje, é para sempre, é todo momento, em todo instante. Enquanto estivermos aí em vida, o Senhor estará conosco. Muito obrigado, Pai. Somos gratos a ti. Assim nós oramos. Em nome de Jesus, abençoe os nossos irmãos, abençoe aqueles que nos ouvem, Senhor. Estende a tua mão poderosa em favor de cada um deles. Assim oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz. O Senhor é Jesus. Amém. 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 Amém.